Alô, 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 meus queridos amigos, minhas queridas amigas aqui do meu canal do YouTube. Hoje, quarta-feira, mais um vídeo. Alguns dias atrás eu fui surpreendido com o lançamento do novo álbum da dupla Ana Vitória, N. Disco esse, onde estão ali gravadas apenas músicas de minha autoria. São oito faixas e uma homenagem incrível que me deixou muito lisonjeado e que, de alguma maneira, é parte importantíssima de algo que eu vou abordar aqui nesse vídeo de hoje. A voz feminina. No caso, as vozes femininas, mas no caso mesmo as vozes femininas que permeiam a minha vida. Eu diria que a própria música, a ideia do que é a música, o impacto original da música, a matriz de todas as vozes, a mãe de todas as vozes, é a voz de minha mãe. Minha mãe cantava, tocava violão. Eu já mencionei alguns vídeos aqui do violão do Giannini, em 1964, com cordas de nylon, que é o instrumento mais precioso entre todos os violões que tenho, porque tem essa razão afetiva de ter sido de minha mãe. E eu me lembro de ouvir minha mãe cantando com meu pai em dueto e era uma coisa espetacular, assim, emocionante. Minha mãe tinha uma voz linda e, evidentemente, a voz dela, ainda mais agora, né, que minha mãe já morreu há 30 anos, ela ressoa dentro de mim como uma coisa que antecede ao meu nascimento, mas, na verdade, antecede a minha compreensão do que é a própria música. Quando ela se organizou como ideia, já vinha com essa voz, com esse timbre, com essa busca, com essa paixão. E ela talvez seja a espinha do sal de tudo aquilo que me movimenta como artista, especialmente na minha vertente da composição, como compositor. Porque a minha mãe, eu associo o ambiente musical que havia na minha casa. Eu sou nascido em 1963. Então, a década de 60, onde ainda criança, fui me desenvolvendo, crescendo, ali em casa, na nossa sala, havia uma vitrola, onde ficavam os discos e ali onde se ouvia a música. E a música brasileira, né? E, desde muito cedo, eu fui apresentado e conheci, fazia parte da trilha sonora de casa, música brasileira, mas, especialmente, porque tocou sempre ao meu gosto, chamou sempre a minha atenção, Gil Caetano, na voz de Gal, da Gal Costa. Os discos dos anos 70, da Gal, vão citar três, o que tem o desenho psicodélico, que tem Tuareg, depois Índia, o cantar Fatal. Não vai ficar nesses quatro discos. Não, legal, imagina. São inúmeros discos. A maravilhosa voz da Gal Costa, sempre acompanhada e cantando as músicas do Caetano e do Gil. De alguma maneira, essa é uma relação modelar daquilo que eu busquei. Quando me profissionalizei, me tornei músico e gravei discos e comecei a me enxergar como compositor, juntar essa ideia daquilo que eu fazia, do que eu compunha, para poder ter o prazer e a emoção de ouvir tudo isso na voz de uma mulher. A voz de uma mulher, das mulheres, desperta essa fascinação em mim. É algo que me encanta. Então, a ideia de compor para uma mulher me colocava na posição dupla daquilo que eu mais gosto, fazer música e ouvir música. E, de certa maneira, a minha relação como músico profissional com as mulheres começa nessa busca e começa... Tem um marco, chamo de Marco Zero. Quando conheci Marisa Monte, nos aproximamos. Marisa havia gravado Comida, que os Titãs do Arnaldo, Marcelo e Brito. E, a partir dessa gravação, nós nos aproximamos, os Titãs com Marisa e eu a conheci. Eu estava no momento que eu estava buscando, estava querendo, muito empenhado em compor. E nessa busca mesmo. E foi para Marisa que eu compus diariamente. E essa foi a primeira música minha gravada por uma mulher. Eu vou falar nesse vídeo de algumas cantoras incríveis, artistas incríveis que gravaram canções minhas. Porque o vídeo aborda justamente essa relação minha como compositor com a voz feminina. Mas já deixo claro de antemão que muitas outras cantoras têm uma importância enorme na minha própria formação, embora nunca tenham gravado músicas minhas. Então, é só uma particularidade do vídeo em questão. Com Marisa, eu desenvolvi uma relação de proximidade, de parceria, que foi muito intensa nesse primeiro momento do segundo e terceiro disco dela, no disco mais. Aliás, eu vou fazer o seguinte, já deixo avisado. Desse vídeo vai vir junto uma playlist com todas essas músicas que nós vamos colocar ali para vocês basculharem nos lugares. Fala o Spotify ou não? Então, vamos lá. Marisa, a nossa relação intensa e muito importante justamente na minha história passa pelo disco mais e pelo seu segundo disco, verde, anil, amarelo, cor de rosa e carvão. Há ali algumas parcerias nossas e composições minhas que ela gravou. A segunda mulher fundamental, a artista que até hoje foi a que mais gravou músicas minhas é a minha querida Cássia, Cássia Heller. Há, inclusive, um disco, uma compilação, chamada Relicário, lançada pela Universal, onde estão as 14 músicas que Cássia gravou. Algumas delas em versões póstumas, a gente pegou a voz da Cássia e fizemos arranjos. Ali você vai poder se informar melhor comprando o disco, que é o ideal, né? Porque nessas plataformas digitais não tem crédito, vocês ficam boiando e as coisas ricas estão ali nos encartes, nas informações. Porque o que eu estou contando aqui é a história. E a música, sabe, tem um negócio, a música não surge do nada. Embora ela seja uma coisa abstrata que nos toque do ponto de vista da emoção, eu estou contando a história de como elas são feitas. E Cássia, a minha relação com ela de uma... Eu posso dizer, Marisa e Cássia, artistas da minha geração, são pilares da minha história e daquilo que eu pude realizar na vida já como compositor por ter as minhas canções interpretadas por essas duas vozes divinas. Divinas é a palavra. Para Cássia eu fiz uma coisa engraçada que eu acho que difere um pouco Marisa e Cássia. Com a Cássia eu nunca compus. E com a Marisa eu tenho parcerias e trabalhei nos discos dela. Nisso, na verdade, com o Cássia eu trabalhei, porque eu, aliás, produzi os discos. Mas isso é um pouco irrelevante, porque eu acho que a grande artista, a grande intérprete, torna, quando canta, ela se aposta de tal forma da música que ela passa a ser autora. Enfim, as versões com Cássia, as nossas histórias já faladas em muitos vídeos aqui no meu canal, que vocês podem procurar e ali terão mais detalhes e tudo mais. Eu fiz uma lista aqui, para não me perder. Zélia Duncan, que foi minha colega de gravadora, artista da Warner. Para ela eu fiz a música Sortimento, que deu título ao disco dela. Ah, eu me lembro, inclusive, de assistir o show. Sandra de Sá gravou num dueto com Cássia um tiro no coração. Sim. Há uma versão eu cantando com Cássia num dueto nosso nesse disco relicário. Sandra de Sá, grande cantora. A Ivete gravou e tudo mais no disco memorável, Festa. E tudo mais é minha, né? E tá na letra A. Gravei com Elsa Soares também, fazendo um dueto. A música Concórdia, no disco Vivo Feliz, que é de 2004. Produção do Arthur Jolie. Vim a regravar Concórdia, no Jardim Pomar, de 2016. Com Ana Canhas, temos dois momentos, dois encontros. Ela canta comigo, Pra Você Guardei o Amor, no Dress. E eu fiz pra ela e produzi e toco do seu disco Em, que tem a música Luz Antiga. Com Roberta Campos, gravei de janeiro a janeiro. Mas Roberta Campos é a autora da música. Eu fui convidado pra cantar com ela e há sempre essa confusão. E é engraçado, porque eu vivo do lado inverso, né? Porque todo mundo acha que as músicas que fiz, que foram gravadas pelo Skank, são do Skank, são do Cidade Negra, são do Jota Quest. Porque é normal as pessoas confundirem a voz do intérprete como se fosse o autor. Mas de janeiro a janeiro é da Roberta Campos. Com Marcela Fogaça, eu fiz um dueto em 2018. Ela gravou a música Baby Eu Queria, que também tá no disco Dress. E foi lançado, nós dois juntos, tem clipe e tudo mais. E em 2018 também eu tive o privilégio de ter pela primeira vez uma música minha inédita gravada por Gal Costa. Música que fiz pra ela sobre, mas de certa maneira, tudo isso que tô falando aqui. A música chama-se Mãe de Todas as Vozes. Que na canção eu falo da importância da voz da Gal na minha vida, na importância da voz da minha mãe, e na associação que as duas têm nesse momento onde a música vai se tomando, virando quase que matéria, né, quando ela sai do estágio embrionário da fantasia, daquilo que você nem sabe o que é, mas que te move e tomando um nome, assim. E com a Gal, né, eu tive também daí o privilégio de cantar a duetos nossos, de músicas minhas, no Trinca de Ases. O show que tá registrado num disco, Trinca de Ases, eu, Gil e Gal. Nesse disco, inclusive, há uma parceria minha com Gil e o Tocarte que nós três cantamos. É de fato a Gal dando voz, é uma música inédita até então, dessa vez parceria minha com Gilberto Gil. De novo, tem a playlist aí, preciso ouvirem tudo e conferirem. Como compositor, ter uma música gravada é sempre uma realização, é uma enorme gratificação. Mas, no entanto, isso não é uma coisa exatamente que você tenha controle. Há inúmeras artistas, para quem eu compus e mandei as canções, e elas não se identificaram. E o que é absolutamente compreensível. Eu mesmo, uma vez, enviei uma canção para a Maria Bethânia, e ela, muito gentilmente, pegou o telefone e me ligou e explicou a razão pela qual ela não iria gravar a música. O que foi tão emocionante quanto ela ter gravado. Na verdade, é claro, eu preferia que ela tivesse gravado, mas a deferência que ela teve, dizendo, porque é isso, é uma questão, eu quando componho, é uma espécie de conflito. Porque, por um lado, quando componho, eu faço também por encomenda, ou pedido, vamos dizer assim, ou por uma iniciativa própria. E, de alguma maneira, há de se pensar na pessoa para quem você está fazendo a música, mas, não necessariamente, há de se fugir de uma ideia quase que a cantora é definida por um estilo, por algo, é uma coisa difícil de explicar. A escolha da canção depende da artista, se vai gravar ou não, mas eu, como compositor, posso, através da canção que faço, mostrar a maneira como eu vejo aquela cantora, ou como ela me toca, e não exatamente aquilo que eu acho que seja o estilo dela. O exemplo da Bethânia é perfeito, porque, quando tivemos essa conversa, eu lembro de ter falado algo assim, olha, eu, na verdade, fiz, mostrei, mandei para você uma canção que eu acho belíssima, imaginando até que pudesse correr o risco de você não se identificar pelo gênero, pela maneira. Enfim, é bastante subjetivo, é relativo e circunstancial, inclusive. Entre as músicas que fiz pensando na cantora, está a Negra Livre, que fiz para a Negra Lee, que, inclusive, está gravado no seu disco, e depois a convidei para cantar comigo no Luau. É uma música do qual eu escrevi pensando nela, naquilo que, como soaria forte, belo, Negra Lee cantando aquelas palavras, e fiquei muito feliz, não só com o fato dela ter gravado, mas com a versão que ela fez, é extraordinária, a Negra Livre é um, nossa, é uma coisa. Nesse mesmo disco, Luau, há uma versão também extraordinária, de Luz dos Olhos, com André Martins, do Canto dos Malditos, na Terra do Nunca. É linda a voz dela, é linda, o timbre da voz dela é linda. Em 2016, eu fiz para a Sofia Abraão a música Sou Fatal. Essa foi também de encomenda. Assim, adoro essa versão. Adoro a canção também. No disco Jardim Pomar, ali um pequeno combo de três vozes femininas, numa canção, no qual, quando eu a escrevi, estou falando de Azul de Presunto, eu imaginava que ela fosse gravada, ela foi feita imaginando uma grande quantidade de pessoas cantando, porque a música fala sobre as diferentes formas que cada um de nós tem para olhar para o mesmo objeto. Então, nada melhor do que a música ser cantada. E na versão, temos representantes da minha família, Sebastião Teodoro, meus amigos titãs, e do universo feminino, três lindas vozes, três artistas que eu admiro muito, Pete, Luiz Aposse e Tulipa Ruiz. Acabei de lançar também a versão de Onde Você Mora com Melim, onde há a voz feminina de Gabi. Há um registro, um dueto fundamental, importantíssimo e único. A música A Letra A, no disco A Letra A, tem a participação de Sofia Reis. Essa, vocês não sabem, não sabiam por quê? A plataforma digital não tem crédito. Vá lá, compre o disco, procure o vinil, raríssimo. Quem sabe um dia eu relance. Mas o CD tem na minha lojinha. E eu termino o vídeo falando por onde comecei, com a minha querida dupla, Ana Vitória. E a nossa história se deu também. Ana Vitória, a dupla, mas Ana e Vitória, cantaram minhas músicas, primeira vez que eu soube, no programa Versões, que está no canal Biz. E através disso, me chamou a atenção, nós nos conhecemos, fizemos turnês juntas, e lançamos, no ano passado, uma versão de N, a música, gravada num ensaio. Essa turnê é uma versão acústica, que eu adoro. E foi daí que surgiu, eu imagino, isso nunca vou poder ter certeza, a ideia delas gravarem esse disco, N, com todas as minhas músicas. E, de certa maneira, essa, agora falando com vocês, e alinhando todas essas passagens, me deu uma certa emoção, de ver de quão belas são essas versões, essas mulheres, essas cantoras, a forma como elas cantaram as minhas músicas. Mas eu vou além disso. As vozes de todas as cantoras que cantaram todas as músicas. Porque, na verdade, isso tudo é aquilo que é o substrato para o meu trabalho. Mais do que isso, é o alimento para a minha vida. Eu vivo de música, não só profissionalmente, como existencialmente. É o que mais me toca, mais me emociona. Imagino que aqui, tenha citado, se não todas, grande parte, a maioria das cantoras que gravaram minhas músicas. Mas há outras, pessoas com quem já cantei, Paula Toller, minha querida amiga, já fizemos muitos shows juntos. Mas o vídeo hoje era sobre a minha relação como compositor com as intérpretes, as vozes femininas que cantaram as músicas que escrevi. Esse é o vídeo dessa quarta-feira. Esse foi o vídeo dessa quarta-feira. E agradeço a você. Inscreva-se, ative as notificações. e quarta-feira que vem tem mais. e que vem. E aí E aí E aí E aí O que é isso?